Fala aí galera, belezas, aqui é de novo com mais um vídeo Hoje pessoal, eu tô aqui iniciando com vocês É, uma nova série aqui no canal É, de hardcore, belezas Se a gente morrer já era Se a gente morrer uma vez no jogo Acabou a série, belezas É, vai sair o E-Wars pros participantes E... Se um de nós morrer A gente vai parar, entendeu É, mesmo se eu, por exemplo, se ele morrer Eu vou poder continuar jogando, mas eu não vou continuar Vou parar, porque só não vai ter gasto Então, é isso aí pessoal A série Sky Factory não vai mais ter continuação Ficou um pouco avacalhado lá E a gente decidiu parar ela E comecei essa aqui, beleza Se for legal, quando essa aqui acabar a gente pode fazer outra Porque eu acho que essa aqui não vai ter muita continuação não Porque é muito fácil morrer, beleza Então é isso aí pessoal Espero que vocês acompanhem, gostem do vídeo E fica com o vídeo aí Vou fazer pelo menos uma espada aqui Pra você achar um bicho pra não pegar a comida Ih mano, a gente tá no ra... Nossa Nossa Ô, tem que pegar a espada à mesa Ó, a delícia de você quebrar o bloco e já quebrar de uma vez É mano, melhor que Facts Ó lá no... lá no... lá no... no... nossa Aí, melhor que Facts, ó servidor aí, tá vendo Ó Dalking Inventory Beleza, também tem ó Ah, moleque Vão fazer aqui uma Craft D Fazer uma só, já fez, já hoje Já Droga Desperdizio de madeira Não, vou fazer uma picareta que é melhor É, eu pego madeira, é, pegar pedra pra nós E você já viu aquele mod da... 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 da Da... 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 da hani... da... Da... Mencraft Cable, eh... compartilhado eu o apagado pois pode fazer isso ele é que o apagado depois de pegar um tanto de idéia do dos modos com o cartão o que é chato não ficou apagando ele devia copenar a música e aí colocar aqui é que vai fazer a equipe o tipo de opção o início a 15 10 ativou que negócio de aparente o bebê ele ativei eu acho que é muito demais mano cadê a... ah eu achei uma ovilha boa pega com vida, velho véia cadê os biches, tá xí, tá xí cadê a Crafchey Table mano só as outras para fora tem um... ah tu quebrei ela o que é 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 que a causa que já peguei caia mais perdeu os bichos do seu futebol já matei duas ovelhas mateio de uma casa como cheguei a matar outra quanto para o povo já cheguei o ponto acho que o governo o último último ano que é bom esse é bom não é bom o que eu acho que é cara não sei fazer com a gente tem que ter trigo também eu acho eu não sei não é acho que tem que ter deixa eu ver até pra matar a ovilha é ruim tem que ser feira sim, mó mó complicado pra adaptar a coisa ou não vou ficar longe ah, achei um porco mano, tô conseguindo preencher não, véi achei um... achei um porco achei um porco achei um porco mata os bichos dele tomata depois é bom a gente colocar sabo que é na espada? e eu acho que eu vou cair vai cair? acho que eu vou por que que no chão que você não cai, né? eu não vou cair 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 é pra ser nosso é 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 acho que eu vou cair mapa também se pode colocar também pode que tá boa mapa mapa é verdade mas vou continuar bom opa, achi o deserto ars é eu vou cair toma meu Deus do céu vem carvão já você pegou pedra? eu peguei não não tinha lá eu não fui procurar também eu vou falar de pedra ah não pedra 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 eu tenho acho que eu tenho tem sexo só é como que chama essa é esse bioma mesmo? é ravana é ravana tava pensando em ravina Vídeo olhait economista olha tem buraco aqui tipo deve ser ferro aqui acho eu ver a equipe da equipe da equipe da equipe da equipe a gente tem que ter um país de abogado entrava ele me disse como em gravar o salvo mas é que dá hora, pera aí, devolve, devolve, olha isso agora eu quero ver o zumbi vim, mano, nossa, que doido Walisson que doido, mano Walisson sem brincadeira, olha isso, mano fala com o senhor, essa coisa é impressionante do mundo mas é doido, vai Walisson, que doido eu vou usar doido, cadê o zumbi, vim zumbi, morreu, morreu se focar de ar, de sair, fogo oh, você pega a picareta, que é, essas formais lá embaixo, pega os negócios dentro dela, vambora dá um escudo, hein sobe aqui, pega os negócios e vem vou fazer umas espadas de pedra vou fazer uma pra você também de que de pedra ou até de pedra? eu vou fazer duas espadas de... 5, 2 de pedra é o melhor 5, 2 de pedra é o melhor deixa eu ver, pega essas tochas aqui também toma, toma, olha, mas vamos ver oh, apareceu uma espada de iron aqui no meu inventário cara, eu te dei ela ah, tá apareceu um escudo, uma espada também olha, olha enquanto eu saio, eu tava assim, olha todo retardado ah, eu sei não, mas é uma coisa legal não, mas é uma coisa legal que doido isso é uma coisa legal, é diferente ah, legal colocar dois escudos na mão e bloquear, foda que é mano, você vai ficar imortal, tá ligado, não é foda demais não, se chegar um bicho por trás, você morre é, mas você se tiver combado na parede, vai ficar imortal deixa eu ver o que tá andando achei, achei, achei uma vila achei boa o que é que é que é que é que é um negócio preto ah, pô, é um foco deixa eu chegar aí, peraí, deixa eu chegar, peraí tem um negócio preto esse, é uma vaca? oi? 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 a gente podia ficar por aqui por enquanto é, mas, é, pode ser, vai não vai ter oi, tá acho que de noite, só só que a gente pode sair por nada, vários mesmo com o escudo, se o cara bater atrás ah lá, a gente expõe na estradinha, tá vendo aqui? estradinha, né? ah, é tem estradinha pronta aí já com, com terra? tá com gravel ah, de gravel apagar ah, tem uma de angoli do lado tem de angoli? é ali é ali tem mesmo é esse lugar perfeito oh, vou fazer assim agora, deixa o mais negócio tá um buracão aqui que tá feito deixa eu montar essas guauquinhas que tá aqui longe eu acho que vai ficar aqui agora eu tenho um vídeo, ele é se tem a heroine tem, não, acabou mas o marcado não vou pegar lá, que é melhor então, ó, é, ah, abriu a porta, ah, não, vou acontecer eu vou tem três mesmo, tem três eu vou, eu tô voltando, tô, vou vou botar aqui a deixa eu marcar as coisas aqui, é, pra ter tô voltando pra carne eu bati print ali, é, do F3, é, qualquer coisa ih, rapaz esses vídeos vão atrapalhar a nós, ó só o cara abre e fecha na porta, eu vou ter que entrar e fechar é um bloco, é, cheguei rápido, então, cheguei meu Deus, tem ver tocha, mano eu tenho tocha não, tem que fazer pra colocar na casa, tá com de noite então, eu tenho tocha e aqui ai, não pode não, né, esqueci mata no mato, não esquece que ele não foge esse aqui tá vendendo carne por esmeralda deixa eu ver e esse aqui tá bom por esmeralda tá barato esse esmeraldo aqui, véi isso que é bom mandou uma de, vamo de Vinicius aqui vou começar a fazer carne é, vamo com esse S, F, differ fica, é, vamo com esse S, F, fica, é fico, é, fico, é ou, vamo pra lá cadê o Zoom? Cadê o Zoom? Cadê o Zoom? Cadê o Zoom? Porn. 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 Pornpon. Porn. Então, a gente pode. Também tem bastante. O porte de porte Priga. Cadê as caixas do Clútero? Porn. Porn. Por fala. Porn. Então, você vai voltar. Porn. Tô atrasado já. Porn. Pato no mapa não. Viado. Se você morreu! Se dropou, você dropou pra correr! É isso mesmo que eu to ouvindo, quando eu sai! Se dropa! Tira um dropa dos dois menos... Se foda o resultado! O Picotinho não tem um vídeo, mas eu saio, pô! Falou, se demora pra sair! Falou!